Eu agradeço o carinho muito grande de ter me convidado para ser um instrumento nas mãos de Deus. O poder de Deus vai além do que a gente imagina, porque as nossas mentes têm uma limitação. Os nossos pensamentos vão até um determinado lugar e a capacidade de a gente entender as coisas também só vai até um determinado lugar. Porque nós somos limitados diante do poder de Deus. Porque Deus, quando a gente fala que Ele é perfeito, Ele é perfeito mesmo. Não há erro nele. E o assunto desta manhã é um assunto que a gente ouve muito falar, a gente vê na televisão, nos jornais. E a gente vê por aí na vida e às vezes até pertinho de nós, às vezes dentro da nossa casa, ali no vizinho, aqui na igreja. Mas é um assunto muito difícil. Ele dói muito. E em muitos casos, há silêncio. As pessoas não falam. Não falam porque têm vergonha. Não falam porque têm medo. Não falam porque pode causar escândalo. Não falam por isso, não falam por aquilo. E nós estamos em 2019. Século XXI. Não era pra ser assim. As denúncias sobre os maus tratos com pessoas, tanto mulheres quanto homens, são mínimas, diante da violência que acontece mesmo, de fato. E há um grande preconceito ainda em relação a isso. Pensamentos que são distorcidos, estão muito longe da palavra de Deus. Nós sabemos que nas culturas, desde o início da vida, desde os primórdios, a mulher, ela não é contada, ela não é valorizada. Lá atrás, mulher, entende-se a menina, a adolescente, a moça, a mulher adulta, a idosa, quando a gente fala de mulher. E lá atrás, a gente sabe que quando iam contar o número de pessoas de um país, de uma nação, contavam os homens. Não contavam as mulheres, as crianças, os idosos e os enfermos. Mas, aqui, na palavra de Deus, de capa a capa, a gente vê Deus valorizando a mulher, amando a mulher, ungindo a mulher, usando a mulher para a glória dele, curando a mulher, curando a mulher, libertando a mulher, dando salvação para a mulher, dando felicidade para a mulher, realizando sonhos para a mulher, de capa a capa. Nunca Deus trouxe para a humanidade que a mulher não tem valor, não tem direitos. Nunca. Isso é uma coisa do próprio ser humano. Só que isso ainda está entranhado em alguns comportamentos. E aí, vamos aproveitar essa manhã para a gente ver, será que tem alguma coisinha dessa história de tantos anos que ainda está em nós? E, às vezes, nós estamos destratando mulheres e, às vezes, homens? Vamos pensar nisso, meus queridos. Porque o amor de Deus por qualquer pessoa não tem fim. E é inconcebível, não dá para aceitar que nós, que amamos tanto Deus, possamos, de alguma forma, oprimir uma mulher, oprimir, destratar uma pessoa. O tema é, liberta-me de mim. O tema desta igreja no mês de agosto. E a palavra de hoje está em, Deus quer curar as feridas da sua alma. O ser humano é formado por corpo, por alma e espírito. Nós já falamos isso aqui uma vez, quando nós estávamos com casais. Alma não é a mesma coisa que espírito. Espírito é onde faz a morada de Deus. E alma são os sentimentos, são as emoções. Os sonhos, a vontade, está dentro da alma. Deus quer curar as feridas de sua alma. Isaías 61, 1 e 2. Nós vamos ler agora. Abra a palavra de Deus. Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Que diz assim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. Se quiser deixar a pertinho aí lá, no final nós vamos retornar aqui. Convivemos com muitas pessoas. Pessoas que são achegadas a nós, que nós gostamos, que gostam de nós. Pessoas que a gente só encontra, às vezes, aí na rua, no trabalho. Pessoas que nós conhecemos muito. Nós convivemos com muitas pessoas. E as pessoas são diferentes umas das outras. Umas são boas, muito boas, generosas, amáveis, gostosas de se conviver. Outras são ruins, são más, são perversas. Elas maquinam, elas planejam o mal mesmo e elas fazem o mal. Umas acreditam em Deus, adoram Deus, se deram para Deus, são de Deus maravilhosas. Outras não creem em Deus, outras creem em outros deuses. E nós convivemos com essas pessoas. Às vezes dentro da nossa casa. Às vezes dentro da nossa igreja. Às vezes lá no nosso trabalho, lá no estudo. Nós estamos sujeitos, meus queridos, a ser magoados, a sermos decepcionados, a sermos ofendidos, a sermos descartados. Essas coisas não acontecem só com aquelas pessoas que vivem no mundo do crime, que vivem, são pessoas dependentes químicas, que vivem no mundo dos vícios. Essas coisas não acontecem somente com as pessoas que são moradores de rua. Essas coisas acontecem com qualquer pessoa, em qualquer lugar. O ser descartado, não ser considerado, o ser traído, o ser abandonado, o ser ofendido, injuriado, calumniado, pode acontecer com você. Aí às vezes a gente pensa assim, mas Josi, eu sou de Deus, eu amo a Deus e Deus sabe disso. Para mim o mais importante é que Deus faça a vontade dele na minha vida. Por que Josi? Por que o meu filho me rouba? Por que o meu marido me trai? E vem trazendo uma série de perguntas. Jesus, não é um porquê, meu querido, não é um porquê. Nós somos filhos de Deus, nós estamos aqui na terra para nós sermos usados por Deus para a glória dele. Jesus veio aqui e ele veio aqui porque ele nos ama. Ele veio aqui para abrir a porta dos céus para nós. E ele levou sobre ele todas as enfermidades, as enfermidades do corpo, mas as enfermidades da alma, as enfermidades do emocional. Ele levou sobre ele todas as angústias. Ele levou sobre ele todas as situações de problema. E nós somos os filhos de Deus. Nós somos aqueles que se entregaram para Jesus e temos nossas vidas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Nós somos os filhos, instrumentos de Deus. E o plano que nós precisamos viver aqui, nós vamos viver para a glória de Deus. E quem vai nos sustentar e deve sustentar é o próprio Deus, porque vai assim com Jesus. Nós estamos sujeitos, sim, a esses sofrimentos, os mais diferentes aqui na vida. E ainda há pessoas que acham que essas coisas só acontecem com aqueles que não amam a Deus. A mágoa, a decepção, ela atinge a alma. E ela deixa feridas, marcas. Em muitos casos, essas decepções, além de atingir o nosso emocional, atinge também o nosso corpo. Trazendo doenças para o corpo, doenças que vêm de problemas emocionais, que a ciência fala que são doenças psicossomáticas. E às vezes essas angústias, essas decepções, atingem o nosso espírito. A palavra de Deus diz assim, o que nos separará do amor de Deus? Aí vem citando várias situações dificílimas na vida. E no final fala, nada irá nos separar do amor de Deus. Em Jesus Cristo, pelo poder de Jesus nas nossas vidas. Mas às vezes as nossas angústias nos separam de Deus. Trazem tanta tristeza que nós que amamos Deus, deixamos Deus de lado. Porque nós vamos por um caminho diferente, não um caminho de Deus. Nós começamos a discutir com Deus, por que o Senhor fez isso na minha vida? Por que o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? E a gente sai então do caminho de Deus. E nós vamos nos distanciando de Deus, mesmo dentro da igreja, mesmo frequentando a igreja, mesmo trabalhando da igreja. Mas por dentro, nós já estamos longe de Deus. É um problema sério, queridos. Satanás nos odeia. Satanás, ele trabalha dia, noite, madrugada, para nos destruir. Ele quer acabar com a nossa raça, diz a palavra de Deus. Ele vem matar, roubar e destruir. Roubar quem é você? O seu eu? Deixar você se sentir um nada? Destruir a sua vida, destruir a sua família. Destruir. Matar. É morte em vida. Estamos vivos, mas estamos mortos. Como o vale de ossos secos. Eram os filhos de Deus que estavam lá. E o servo de Deus pediu ao Senhor, ressuscita. Ressuscita o seu povo. Nós precisamos muitas vezes que o Senhor Deus nos ressuscite. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entender que nós estamos morrendo ou estamos mortos. Espiritualmente falando, emocionalmente falando. E precisamos chegar até Deus, mesmo se estivermos mal com Ele. Mas aí é o nosso lado que está mal. Porque Ele não sai de perto de nós. Nós é que nos afastamos de Deus. As decepções, as mágoas, as angústias podem trazer muita consequência ruim. A gente ouve falar os tipos de violência, mas a gente sabe o que é violência. Violência não precisa ter nome. Mas nós sabemos que a violência, ela pode acontecer no corpo da gente. Ela pode acontecer a nível de palavras, como o irmão foi falando. Palavras que chegam até a gente e elas nos agridem. E elas nos destroem. A violência, ela pode ser através de um gesto, de um tipo de olhar. Um tipo de comportamento que a pessoa tem com a gente, que às vezes ela não fala nada e nem toca no nosso corpo. Mas aquele comportamento dela com a gente, destrói algo dentro da gente. Aí é assim, já fora que a violência, ela pode ser psicológica. Agir em cima dos valores que nós temos. Dos sentimentos que nós temos. Mas a gente sabe que violência é aquilo que nos destrói. Que às vezes até nos torna incapazes de viver. E mais pra frente a gente vai falar novamente sobre isso. Então a gente não precisa falar, dar nome, violência sexual, violência física, violência moral, violência psicológica, e intrafamiliar, e etc. A perseguição, a ameaça, oprime e muitas vezes obriga a pessoa a fazer atitudes que ela não quer fazer. Obriga a pessoa a ter comportamentos que ela não quer ter. O assédio, o assédio, o assédio moral, o assédio sexual. Às vezes a outra pessoa tenta controlar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, tenta coagir a gente a tomar decisões, Manipula, humilha, põe a gente à parte. Será que as nossas palavras são palavras abençoadoras, palavras que constroem? Quanta menina e menino também ouve e ouve, Nós que estamos aqui quando nós éramos crianças, Quantos de nós ouviram palavras que magoaram tanto a gente? Que nós não éramos capazes, feios, burros, lerdos, porcos, desagentados, Gordo, agregos, orelhudo, larigudo, pedra, pedra no caminho, malas sem auros. Quantos de nós ouvimos palavras assim, muito piores? Cabelo ruim, nem cabelo ruim, é cabelo ruim. E Deus é imperfeito, né? Porque se Deus nos fez com esse corpo que nós temos, Que Ele nos deu, Comendo lá, janete, quem nos deu esse corpo, Então se o cabelo é ruim, Deus é imperfeito, né? Nariz é grande, Deus é imperfeito, né? A boca é pequena demais, a cabeça é grande, a boca é pequena demais, Deus é imperfeito. E nós fomos acreditando nessas palavras, E essas palavras foram entrando e arrasando a gente. Se é menino ou menina lá na escola, Ou quebra tudo, bate em todos, morre em todo mundo, Xinga todo mundo, empurra todo mundo, Ou fica lá, num canto, Não se mistura, Não se relaciona com as outras pessoas, Ou é azedo, pessoa azeda. Quantos adultos hoje, São carrancudos, Por causa de traumas da sua vida. E às vezes esses traumas vieram lá da infância, Através de palavras, De quem criou. Quantas crianças, Não conseguem, Ficar bem na escola, Não conseguem aprender, Não conseguem aprender, Por causa do clima, Que traz opressão ali, Ou é um adulto, Que trabalha ali, Ou é uma outra criança, Que está ali, Oprime tanto, Que aquela criança, Ela não consegue aprender. Como que ela não vai aprender, Se está tudo fresquinho ali na mente, A mente está preparada justamente para aprender. Por que que ela não consegue aprender? Trava. Trava. Agora trazendo para a vida do adulto, Por que que tem esposas, Que amam seus maridos, Seus maridos, As amam. Tem... Ela não consegue, Ela não consegue viver a bênção, A bênção do relacionamento sexual, Que Deus tem para eles dois. E isso acontece com o marido também. O marido que não tem problema fisiológico, No seu corpo, Ele ama a sua esposa, Ela o ama, Eles têm uma convivência maravilhosa, E ele não consegue. Para engravidar, É uma dificuldade. Eu estou falando de casos, Onde não há problema, No corpo fisiológico. O problema, Ele é emocional, Travou. Você acha que Deus tem essas coisas para nós? Não. Não. A palavra de Deus diz, Que é para nós nos deleitarmos, Ele andarmos com Ele, Amado, E Ele vai realizar os desejos do nosso coração. Vocês acham que um casal, Quer isso para o seu casamento? Não. Queridos, Nós precisamos olhar para dentro de nós, E nós nos conhecermos. E saber, Se há coisas assim, Que estão acontecendo conosco, Ou já aconteceram conosco. Se já aconteceram conosco, Se elas ainda estão nos prejudicando hoje. Independente da idade que você tenha, Nós precisamos olhar para dentro de nós. Às vezes você ainda é bem jovem. Às vezes você já é bem chegado na idade. Mas, Deus quer curar a nossa alma. E Deus não disse isso somente para aqueles que são bem jovens. Mas, Tosiano, Você acha que a paz é uma qualidade que eu tenho? Eu conseguir ser liberto? Eu não acho, não tenho certeza, Porque é o próprio Deus que diz isso. O amor dEle por nós não tem fim. E se há alguém que pode curar as nossas feridas e temiores? É Deus. E muitas vezes ele usa pessoas profissionais ou não. Pastores ou não. Às vezes ele usa uma pessoa lá do nosso trabalho. Porque a gente nem tem intimidade. Ele usa quem ele quer. Mas, nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer. Porque a violência, queridos, Ela não precisa vir com uma faixa enorme. Isso aqui é violência. Porque nós sabemos. Nós sabemos. A gente ouve falar Um estupro Tem um estupro, Tem a tentativa de estupro E tem um estupro propriamente dito. E aí a gente sabe, né? O estupro É quando a pessoa, ela é forçada Ao ato sexual, ela não quer. E ela é forçada, ela é coagida ao ato sexual. Ou é feito mesmo Com a violência, A pessoa domina a outra E ao ato sexual É as carícias As carícias Sem que a pessoa queira Agora não trazer Para dentro do casamento. Porque não é só fora do casamento. Não é só o estranho. Não é só o vizinho. Não é só o parente. E não é só para as meninas. Com as adolescentes. É com o bebê. É com a mulher adulta. É com a mulher idosa. Todo ato sexual Obrigado É estupro E é violência. Mesmo tendo o casamento. Se a mulher não quiser. Não pode haver um ato sexual. Josiane, você está falando isso uma vez ou outra. Aí depende do caso. No sentido No sentido Que se é um problema Emocional Precisa haver tratamento. Se é um problema Do corpo físico Precisa haver tratamento. Vamos tratar. Vamos tratar. Se é do momento Da vontade A pessoa não quer Por algum motivo Não pode haver, queridos Não pode haver Se é problema Vamos ver qual é o problema E vamos tentar resolver Por que eu estou falando isso? Porque Há pessoas casadas Que acham que não E é que É a mulher também Que força o marido Não pode Nós temos que respeitar A outra pessoa Nós temos que respeitar E isso faz parte Do amor Não é porque você É a esposa Que o marido Pode fazer o que ele quiser Não Não é porque ele É o marido Que a esposa pode fazer O que quiser Não é assim Delicamente falando Se há problema Vamos ver qual é o problema E vamos tratar É sério Agora Nos casos que a gente Ouve muito falar E acontece muito mais Assédio sexual O estudo Do que a gente sabe Acontece muito mais Não Tira da cabeça Que isso acontece Só lá Em lugares Com pouco movimento Em lugares isolados Com pessoas Que dão bobeira Na vida Por aí Esqueça isso Que não é assim O estudo Ele pode acontecer Como falando lá No início De violência Com qualquer família É lá Na nossa família É lá Na nossa família Mas Josiane A minha família Toda É de Deus Às vezes a gente É enganada O louvor Aqui que as irmãs Cantaram Fala disso Acreditar Que a gente Acredita Num amor Acredita Numa amizade Acredita Na outra Pessoa E aí Aquela pessoa Nos trai De alguma forma E aí Nosso mundo Cai E a gente Fica sem saber O que fazer Queridos Não se iluda Dentro da casa Da gente Pode ter Alguém Que está Violentando Sexualmente Uma outra Pessoa Dali Da própria Casa Nós não podemos Ser ingênuos Por causa De ingenuidade Nossa Pessoas Na nossa Casa Sofrem E fecham A boca Porque Geralmente Aquele Que estupra Aquele Que alicia Sexualmente A outra Pessoa Faz ameaças E são ameaças Terríveis E aquela Vítima Acredita A vítima Acredita E é independente De idade Queridos Você não pensa Que é só Menininha Novinha Adolescente Não É a mulher Adulta Que já é Casada Ela É estuprada Foi estuprada Continua sendo Estuprada Não Fala Medo Medo Do agressor Cumprir As ameaças E as ameaças São terríveis Nós temos O Senhor Dos senhores Na nossa vida E nós nunca Podemos deixar De crer E nunca Podemos deixar Que Ele Nos ama E que Ele É a solução Ele É a solução E a gente Tem que Observar Os comportamentos E os meninos Também Os meninos E os adolescentes Homens Também Nós temos Que observar O comportamento Se houver Alguma situação Diferente Nós temos Que perceber Ou se retraiu Muito Não era assim Ou ficou Muito agressivo Não era assim Nós temos Que perceber E procurar Saber o que Que está acontecendo Porque pode ser Algum tipo De abuso Sexual Sim Pode ser Envolvimento Com drogas Sim Pode ser Envolvimento Com crime Sim Queridos Nós corremos Muito No nosso dia Nós trabalhamos Muito Nós fazemos Muitas coisas No nosso dia Mas isso Não pode ser Razão De nós Não percebermos A nossa família Como ela está Se ela está Passando por Algum tipo De violência Nós temos Que perceber E nós temos Que dar Abertura Na nossa casa Para que as pessoas Confiem em nós E nos contem As coisas Mais terríveis Que aconteceram Ou estão acontecendo Com elas Porque se alguém Da nossa casa Nos procurar E começar A falar De alguma situação Difícil Que alguém está Fazendo com elas E a gente reagir Não dando importância Não ouvindo Ou falando Ah isso vai passar A menina Eu estava falando Para as mensageiras Do rei De uma igreja Já tem um tempo Isso E aí Uma mensageira Estava falando Que a coleguinha Dela Pegava carona Com o pai Da outra amiguinha Para ir para a escola Então era assim Um dia Esse pai Levava as crianças Algumas crianças E o outro dia A mãe de uma Das meninas Levava as crianças Então ela estava falando Que quando Ele ia entregar Essa menina Que não era A filha dele Estava sentada Do lado dele Na frente Então ele Tocava Na perna Dela Quem está dirigindo Precisa tocar na perna Nesse caso Que eu estou falando Precisa tocar na perna Outro Outro caso Uma menina Me contou Que na escola O bordeiro Colocava a mão Na traseira Das meninas Ele precisa Colocar a mão Na traseira Das meninas Isso é o que Foi falado O que foi falado Fora As outras Intimidades Que não foram Faladas Nós Precisamos Ter ouvido Para ouvir E olhos Para ver E perceber O nosso corpo Ele não tem Que ser tocado Dessa maneira Por nenhuma Pessoa Sem o nosso Consentimento Mas é o Consentimento De verdade Não é aquilo Que foi forçado Que é obrigado Que é coagido Ah Mas ela deixou Não Não é assim E a lei Entende Que não é assim E acontece Muito Se você Não conversa Abertamente Dentro da sua Casa Passe a conversar E se você Tem sobrinhos A chegados E tem Netos Tem que ter Essa conversa Aberta Dentro de casa Sim Nós temos Que confiar Uns nos outros E nós temos Que nos ajudar Porque Deus Quer curar A nossa alma E nós temos Que permitir Que Ele nos cure Porque Deus Não vai chegar Ele sai da situação E vai pegar E falar assim Lucas precisa Dessa cura Seja curado Não Ele tem Que permitir Que Deus O cure Nós Precisamos Deixar Deus nos curar E se nós Não acreditarmos Jô Já há muitos anos Eu tenho esse sofrimento Eu já sou velha Então Não tem mais jeito Chega pra Deus E fala Senhor Eu já sou velha E eu sofri isso Há muito tempo E eu acho Que não tem saída Mas Se O Senhor quiser Então Trata De Pelo menos Fala assim Pra Deus Que abriu a porta E Ele Só estava esperando Isso Porque o poder De Deus Não Tem Limite Não Tem Fim As vezes A pessoa Diz Não 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 Aceita Aquela Situação Os Toques Não Aceita O Assete Sexual E a pessoa Fala Não Eu não Quero E as vezes O outro Fala Assim Ah Você está Fazendo Um joguinho Ah Esse Não É Com cara De sim Não É isso Se é não É não E o outro Precisa Respeitar As vezes A pessoa Fala assim E as vezes Até Nós Ela foi Abusada Porque Ela se Veste De maneira Que provoca Que incita Sexualmente A outra Pessoa Eu estava Procurando Pelo amor De Deus Gente Ninguém Procura Violência Ninguém Procura Ser Agredido Nós Não Podemos Também Entrar Nessa De ficar Arranjando Desculpas Justificativas Porque O outro Foi Abusado Foi Violentado Isso Não Existe Diante De Deus Isso São Falas Que as Pessoas Tem Por aí Mas São Falas Que Vêm Das Trevas Nós Não Podemos Ter Esse Comportamento Para A lei Uma Adolescente Que é Abusada Pelo Mesmo Abusador Repetida As vezes Se Ele Chegar E Falar Ela Queria Ela Deixava Diante Da lei Isso Não tem Valor Nenhum Porque A lei Entende Que Até No final Da adolescência A pessoa Incapaz Para Para Se Defender De Abusos De Violência Então Por que Nós Vamos Ter Falas Palavras Diferentes Disso De Cheio Nenhum Ela Quis Ela Gosta Ela Me Procura E O Abusador Aquele Que Pratica Violência Geralmente É Uma Pessoa Alegre Uma Pessoa Agradável Uma Pessoa Que Presenteia Pode Presentear Até Com Coisas Sem Provar Chocolate Ou Com Dinheiro Ou Com Presente Mais Caro É Uma Pessoa Extrovertida É Uma Pessoa Que Fala Palavras De Amor Palavras De Ânimo É Uma Pessoa Que Elogia É Uma Pessoa Que Dá Vontade De Estar Perto É Assim Que É Abusador E Às Vezes A Gente Nem Desconfia Por Isso Mas Deus Tem Algo Especial Para Nós Que Se Chama Discernimento Saber Quando Algo Vem De Deus E Quando Algo Vem Das Trevas E Nós Precisamos Ter Discernimento Dado Por Deus Se você acha que Não tem Pés Nós Temos Que Perceber O Mal Nós Temos Que Lutar Contra O Mal O Jeito Que Ele Vier Não Importa Porque Nós Somos Os Instrumentos De Deus Aqui Na Terra A A A A Pessoa Que A Grite Que Violenta O Faz Chantagem Faz Drama Faz Faz Que Que Outra Pessoa Se Sinta Sinta Que Ela Não Merece Nada Bom Que Ela Não Vale Nada Entendeu Ela É Um Zero Esquerda Mesmo Ela Não Tem Importância Mesmo Ela Não Merece Nada Bom Ela Não Merece Nada Bom Faz A Pessoa Acreditar Que Ela É Inferior Faz A Pessoa Acreditar Que Ela É Incapaz De Crescer De Progredir De Avançar De Realizar Sonhos Que Ela É Incapaz De Cuidar Dela Mesmo Que Ela É Incapaz De Aprender Que Ela É Incapaz De Ter Uma Profissão Que Ela É Incapaz De Ter Um Namorado Uma Namorada Um Marido Uma Esposa Que Ela É Incapaz De Ter Filhos Que Ela É Incapaz De Cuidar De Filhos De Cuidar Da Família Dela Que Ela Incapaz De Cuidar De Uma Casa De Cuidar De Um Negócio De Cuidar Ela É Incapaz Ela É E Ela Merece Ser Violetada Mesmo Porque Ela É Nada E Faz A Pessoa Se Sentir Culpada Ela Se Sente Culpada Daquelas Agressões Estarem Acontecendo Com Ela E Às Vem Defende O Agressor Por Tamanho Que É Espancada Ou Esposa Que É Espancada E Defende O Marido E Defende O Filho Às Vezes A Gente Até Brinca A Gente Não Às Vezes Há Pessoas Que Até Brincam Vê O Outro Com Olho Roxo E Fala Assim Ah Bateu O Rosto Na Porta Porque A Porta É Reta Como Vai Fazer Um Roxo Lá Dentro Então Fica Ainda Zoando Fazendo Chacota Com A dor Do Outro Às Vezes Aquele Olho Roxo Ali Vem De E Ela Tem Tanto Sentimento De Culpa E Ela Tem Tanta Vergonha Se Sente Tão Humilhada Tão Nada Que Ela Vende Ela Não Vá Ela Não Procura Justiça Ela Não Procura Socorro Ela Vende E Aí Vem Ainda Outro E Faz Chacota Não É Para Nós Sermos Assim Não Meus Queridos É Para Nós Amarmos As Pessoas Levaram Nós Cuidados Das Pessoas Se A Gente Está No Trabalho O Fazendo Chacota E Nós Estamos Perto Não É Esse Comportamento Que Nós Teremos Ter Não É Esse Comportamento As Consequências Na Vida De Quem Sofre Violência Seja Qual Tipo De Violência For São Muitas Vou Citar Só Algumas A Pessoa Ela Pratica Uma Violência Autodirigida Ela Agride O Corpo Dela Então Ela Se Corta E Aí Os Amigos Que Fazem Isso Os Conhecidos Que Fazem Isso Elas Se Cortam Elas Se Mordem Elas Batem A Cabeça Na Parede Elas Tentam Suicídio Tentam Se Matar Porque A dor É Tão Grande É Tão Grande Ela Não Vê Saída Ela Não Ela Ela Não Tem Mais Jeito Ela Não Consegue Mais Viver Desse Jeito Que Ela Pensa Que Se Ela Morrer Vai Acabar E É Uma Coisa Assim Eu Falei Que Ela Pensa Mas É Uma Coisa Que Pensa É Como Se Fosse Um Automático E Não Consegue Ouvir Muitas Vezes O Outro Falando Não Consegue Coisas Boas O Outro Falando Coisas Boas Detendo Ajudar Fica Fica Naquela Situação De Dora Intensa Que Não Tem Vim E Como Mostrou Aqui A Terceira Ponte É Um Lugar Onde Acontece Suicídio Direto Direto E Quantos Outros Lugares Que As Pessoas Vão E Tentam Se Matar Às Vezes Dentro A Sua Própria Casa Muitas Tentam Se Matar E Ninguém Sabe Não Consegue Por Algum Dio Não Consegue Morrer E As Outras Pessoas Nem Ficam Sabendo Quantas Tentam Se Matar E Alguém Descobre Quantas Tentam Se Matar Não Conseguem E Chegam Até O Hospital Quantas Tentam Se Matar Não Conseguem E Ficam Sequelas No Corpo Também Pro Resto Da Vida Conforme A Maneira Que Ela Tenta Se Matar E Quantos Conseguem Se Matar São Muitos Agora Vou Te Falar Uma Coisa Muito Triste Para Quem Tem Criança Adolescente Jovem De Casa Você Sabia Que Eles Ou Estão Tendo Ideia Suicida Desejo De Morrer Desejo De Se Matar Ou Já Tiveram Então Você Procura Saber Porque Está Acontecendo Dentro As Nossas Casas E Está Acontecendo Com Nossos Filhos Crianças E Adolescentes Que Participam Do Reino De Deus E Que Amam A Deus Desejo De Se Matar Em nome De Jesus Procura Saber Abra Se 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 Matar Prepara A pressão Prepara O rosto Para Não Demonstrar A Decepção A Tristeza Profunda Que Você Vai Sentir Ouvindo Isso A Pessoa Pratica Violência Com Ela Mesma Come 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 Escondido De Você Ela É Boca E Porque Você Fica Falando Que Ela Tem Que Controlar Não sei o O que Eu Fazer exercício Não sei o O que Essas Coisas Que A E Ela Faz Isso Escondido De Você E Depois Ela Prova O Vômito Você Tem Que Saber Que Isso Está Acontecendo Dentro Da Sua Casa Você Tem Que Saber Que A Pessoa Não Come Fala Que Come Mas Ela Não Come Porque Ela Quer Emagrecer Tem Uma Violência Ao Oprimindo Essa Pessoa Que Ela É Gorda Ela Tem Que Emagrecer E Ela Não Emagrece Porque Ela É Dolosa Ela Não Emagrece Porque Ela Não Quer Emagrecer Porque Ela Não Faz Força Porque Ela Não Faz A Parte Dela E Muitas Vezes Ela Não Emagrece Por Outros Motivos Por Outras Violências Que Ela Já Sofreu Está Sobrendo Aí A Família Já Traz Mais Um Tipo De Violência Não Se Pode Falar Que Para Uma pessoa Emagrecer É Para Ela Controlar A Alimentação Ter Uma Alimentação Balanceada Saudável E Fazer Exercício Não Se Porte Porque Às Vezes O Que Está Por Trás Disso É Emocional Queridos Nós Temos Que Abrir Os Olhos Porque Às Vezes Nós Mesmos Somos Explicativo A Violência Isso Acontece Com Aquele Que É Muito Magno E A Pessoa Ela Grite A Si Mesma Como Pode Sofre Tanta Violência E Ela Não Consegue Então Ela Mesma Se Agride E Isso Não É De Hoje Não Você Não Pensa Que Isso Dos Adolescentes Se Cortarem Detalhar Seu Povo Isso É Uma coisa De Hoje Não Tem Nada Disso Não Isso É Bem Antigo Mesmo Outra Consequência É a Depressão Que A Depressão Há Vários Níveis De Depressão A Depressão Não É Só Aquele Que Está Lá Dentro Do Seu Quarto No Escuro No Canto Não Come Não Bebe Não Dorme Se gostava De Música Não Ouve Mais Não Toma Banho Não Conversa Depressão Não 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 Isso Não Há Pessoas Que Trabalham Mas Estão Com Depressão Há Pessoas Que Estudam Mas Estão Com Depressão E Há Pessoas Bem Novas Que Estão Com Depressão E Há Pessoas Bem Dozas Que Estão Com Depressão Pode Ser Também A Consequência Uma Ansiedade Exagerada Tem Ansiedade Ansiedade Não Mas Tem Ansiedade Que Estabola Que Vai Consequência A Falta De Confiança Nela Mesma Ela Cuida Dela Ela Não Consegue Investir Nela Ela Não Consegue Tentar Realizar Seus Sonhos Ela Não Tem Mais Sonhos Ela Parou Às Vezes Ela Só Cuida Do Outro Mas Ela Nem Percebe A Si Mesma Ela Nem Cuida Dela Mesma Pode Ser Também Uma Consequência Não Tem Mais Vontades Não Tem Prazer Nas Coisas Acredita Nas Críticas Nos Insultos Não Tem Forças Para Se Defender Para Arruinar É Uma Pessoa Insegura É Uma Pessoa Que Começa Um Trabalho Estudo Para Começa Outro Para Não Conclui As Coisas Na Sua Vida Uma Pessoa Que Tem Baixa Autoestima Autoestima É Como Se Fosse Assim Você Costar De Você Mesmo E Isso Não Acontece Porque Se Sente Um Nada E Como Eu falei Às vezes Se torna Uma Pessoa Seca Uma Pessoa Fria Mas Mas Está Aqui No Nosso Veio Está Lá Numa Família Uma Família Tem Uma Família Mas É Uma Pessoa Carlincuda Alguns Fala Se Ela Fulando É Nossas Mães As Pessoas Se Se Tornem Drogas Resultado De Violência Passa A Ter Um Comportamento Sexual De Risco Pessoas Que Tem Relação Sexual Com Vários Parceiros Vários Parceiros Meus Queridos Às vezes A pessoa Ela é da Igreja De Jesus Ela é De Jesus Vamos Falar Assim E Ela Casa Várias Vezes Ela Casa Várias Vezes Precisa De Cura Tem Alguma Coisa Errada Eu Não te conheço Não te conheço Eu não sei nada Sobre Vocês Precisa De Cura Porque Não é Isso Que Deus Planejou Para Nós E Os Planos De Deus São Perfeitos Para Nós Às Vezes A Pessoa Que É Agredida Que É Violentada Ela Passa A Agredir A Violentar Também E Às Vezes Ela Passa A Ser Vítima Sempre Ela É Vítima Aqui De Um De Um Agressor Depois Já Aparece Um Outro Agressor Depois Já Aparece Um Outro Agressor E Ela Fica Nesse Ciclo De Vítima De Ser Vítima Não Muda Não Acaba Mas Deus Quer Curar As Nossas Almas Às Vezes A Pessoa Passa A Usar A Medicação E A Medicação Em Cima De Medicação Consequência Da Da Violência Dor De Cabeça Intensa Às Vezes Uma Dor De Cabeça Que Parece Que A Pessoa Vai Ter Um AVC De Tanto Que Dói Às Vezes Parece Que A Pessoa Tem Um Aneurisma De Tanto Que Dói Não Tem Faz Exame Não Dá Nada Não É Faz Exame Não Dá Nada Distúrbio Gastro Intestinal Não Funciona Bem Vira e mexe Não Funciona Bem Não Começou Não Comeu Nada Não Tomou Nada Que Fizesse Mal De Vez Enquanto Não Funciona Bem Contestino Estômago Hipertensão Arterial Artrite Problema Cardíaco Doença Sexualmente Transmissível Quando Há vários Passeiros Dificuldade De Concentração Dificuldade De Memória Aí Atrapalha Lá No Trabalho Não Rente Não Produz Atrapalha Lá No Trabalho A gente Precisa Perceber Que está Acontecendo Ou com a gente Ou E se For Com a Gente A gente Precisa Perceber Quem é O Agressor E se For Com Outro Também E procurar Resolver Procurar Resolver Tem a Lei Tem a Justiça As Vez É algo Que dá Para Resolver Resolver Mudança De Comportamento De Atitude Procurar Resolver E se É uma Pessoa Que se Sente Incapaz De Resolver Tem que Procurar Alguém Capaz De Ajudar Mas É alguém Capaz De Ajudar Se É Adolescente E Criança Não É para Procurar Outro Adolescente E Criança Tem que Procurar Um Adulto Capaz De Ajudar E Se Alguém De Procurar Você tem Que Ouvir Tem que Dar Crédito E Procurar Ajudar Essa Pessoa E Não Trazer Desculpas Como A gente Já Falou Isaías Isaías 61 Agora Nós Vamos Ler De 1 A 4 E De 9 A 10 E Fala Assim Olha Que O amor De Deus Por Nós O Espírito Do Senhor Deus Está Sobre Mim Glória Deus Deus Está Dentro De Você Dentro De Nós Porque Porque O Senhor Me Ungiu Para Pregar Boas Novas Aos Quebrantados Enviou Me A Curar Os Quebrantados De Coração A Cura Pertence Ao Senhor A Proclamar Libertação Aos Cativos E Por Em Liberdade Os Algemados Opressão Espiritual Satanás Quer Destruir Deus Quem Tem A Libertação Para Nós É O Senhor Quem Tem A Cura Para Nós É O Senhor Ele Estou Falando Isso Aqui Com Todas As Palavras A Pregoar O Ano Aceitável Do Senhor No Dia Da Vindosa Do Nosso Deus A Consolar Todos Os Que Choram Sabe Como Deus Consola A gente Acabando Com Toda gente Ele Acaba Com Da Gente Milagre Ninguém Pode Fazer Isso Ele Usa Pessoas Para Não Se Apenso Mas Quem Acaba Com A Nossa Dor É Ele E Sabe Como Que É Acabar Com A Dor A A Gente Lembra A Gente Lembra E Não Dói A Gente Lembra Das Agressões Dos Abusos Da Violência Não Dói Isso É Cura É Isso Que Ele Tem Para Nós É Isso Que Ele Tem Para Nossa Família E A Por Sobre Os Que Encião Estão De Luto Uma Coroa Em Vez De Cinza Ele Quer Tirar Nosso Luto O Nosso Luto É Nosso Sofrimento Diante Das Perdas Luto Nessa Munda Pessoa Está De Luto Porque O Outro Morreu Não O Luto É Quando A Gente Perde Então Nós Perdemos A Nossa Integridade Nós Perdemos O Nosso Respeito Nós Perdemos O Nosso Amor Próprio Nós Perdemos A Autoconfiança Nós Perdemos Dos Nossos Sonhos Nós Perdemos O Amor A Crença A Fé Então Ele Fala Assim E Após Sobre Os Que Enciam Estão De Luto Uma Coroa Em vez De Cinza A Cinza É A Destruição Ele Vai Substituir Isso Pela Glória Dele Ónio De Alegria Em vez De Pronto Vai Tirar O Nosso Choro Enxugar As Nossas Lágrimas E Vai Colocar A Unção De Alegria A Unção De Alegria Ela Existe Na A Quando a Alegria Tão Forte Que Está Dentro De Nós Porque Ela Vem Do Trono De Deus Veste De Louro Em vez De Espírito Angustiado Acabar Rassar Com A Nossa Angústia E Vai Colocar Uma Roupa Em Nós Gloriosa E Aqui É Uma Roupa Branca Limpinha Que Brilha Porque Uma Pessoa Que Sofre Violência Ela Se Coisa Quantas Vezes Quantas Pessoas Tomam Muitos Banhos Por Dia Quantas Vezes Muitas Pessoas Lavam Suas Mãos Muitas Vezes Por Dia Nem Trabalha No Meio De Saúde Quantas Pessoas 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 Gastam Um Sabonete Por Dia Porque Se Sentem Sujas E Ele Vai Tirar Sujeira Com o Poder De Ele Vai Colocar Vestes Brancas Alvas Lavadas Ele Vai Nos Lavar Vai Nos Purificar Vai Tirar Esse Sentimento Impuro De Nós Querido Você Precisa Crer Nisso Porque Esse É o Seu Deus A fim De Que Se Chamem Carvalho De Justiça Carvalho É conhecido Como Água Forte Que Não É uma Depestade Que Vai Arrancá-la Que Vai Destruí-la Carvalhos De Justiça Plantados Pelo Senhor Para Sua Glória Para Sua Glória Edificarão Os Lugares Antigamente Assolados Está Destruído Ele Vai Construir Novamente É um Vaso Novo Não É Vai Desmanjar O Vaso Nosso Vaso E vai Fazer Um Vaso Novo Os De Antes Destruídos E Rebovarão As Cidades Arruinadas Destruídas De Geração Em Geração Nove A Sua Posteridade Será Conhecida Entre as Nações E Seus Descendentes No Meio Dos Povos Todos Quantos Os Virem Os Reconhecerão Como Família Bendita Do Senhor A Nossa Descendência São Nossos Filhos Netos Bisnetos Tataranetos Etc A Benção Vai Vem Sobre Nós Sobre A Nossa Descendência Sobre Nosso Futuro Pessoas Que Ainda Nem Existem Talvez Regozijar Miei Muito No Senhor A Minha Alma Se Alegra No Meu Deus Porque Me Cobriu De Vestes De Salvação E Me Envolveu Com Manto De Justiça Como Noivo Que Se Adorna De Turbante Como Noiva Que Se Enfeita Com As Suas Joias Não Vai Valer Nada A Palavra De Deus Se Nós Não Cremos E Ele Está Fazendo Um Convite Para Nós Cremos Nós Ouvimos Aquela Música Que Diz Que Deus Quer Me Escurar Teu Quer Me Salvar Quer Nos Usar Apesar Das Desiludições É Ele Que Nos Cura Mas Mesmo Assim Mesmo Violentados Angustiados Desiludidos Deus Quer Nos Usar E Isso Significa Muito Sabe Por Que Porque Põe Por Terra Teoria De Satanás Que Nós Não Somos Nada Não Somos Ninguém Somos Incapazes Porque Se Deus Quer Nos Usar É Porque Nós Somos Valiosos Para Deus Nós Somos Importantes Para Deus Porque Para Deus Ele Pode Fazer Grandes Coisas Se Se Você Não Valesse Nada Deus Jamais Ele Te Usar Mas Você É Precioso Para Deus E o Amor Ele Por Você É Especial Ele Conhece Você Conhece Você Ele Conhece Você Ele Sabe Das Suas Dores Ele Sabe Das Suas Angústias E Ele Está Falando Para Você Eu Amo Você Eu Quero Você E Eu Quero Usar Você Para Abençoar Vidas Você É Especial Você É Especial Ouça A voz De Deus Em nome De Jesus Pare De O Que Satanás Fala No Seu Ouvido A música Diz Assim Deus Cuida De Tudo Que Te Faz Chorar Enquanto Te Usa É Ele Que Cura É Ele Que Liberta E É Ele Que Unge Nos Usa Você Tem Valor Deus Não Nos Deu Espírito De Temor De Medo De Covardia De Insegurança Deus Nos Deu Um Espírito De Ousadio De Valentia De Coragem Mas Vem dele Tá Vem dele Porque se fosse De nós Mesmos Nós íamos Tremer Nas Basis Talvez Não Iriamos Fazer Nada Espírito De Ousadia E É Deus Que Nos Enche Com Sua Própria Presença E Diz A Palavra De Deus Agindo Deus Quem O Vem dirá Ninguém Eu Gostaria Que Você Fechasse Os Olhos Pensasse Nessas Coisas Todas Que Foram Faladas Aqui E Eu Vou Fazer Um Apelo Eu Vou Fazer Um Apelo Mas Esse Apelo É Entre Você E Deus E Eu Gostaria Que Se Alguém Sentisse Tocado Pelo Espírito Santo De Deus Agora Viesse Aqui A Frente Mas Não Quer Dizer Que Você Passou Por Algum Abuso Violência Está Passando As Vezes Você Vai ser Tocado No Sentido De Que Você Mesmo De Alguma Forma Oprimiu Alguém Praticou Algum Tipo De Violência Com Alguém Que As Vezes Até Você Ama Muito Sem Perceber Você Não Percebeu Isso As Vezes É Nesse Sentido E se Você Quiser De Uma Maneira Assim Você Falando Para Deus Senhor Eu Creio No Senhor E Eu Creio Que Tanto O Senhor Pode Transformar Minha Vida Se For O Caso Ou Falar Para Deus Eu Creio Que O Senhor Pode Curar Fulano De Tal Que Está Na Sua Mente As vezes Está De Dentro Sua Própria Casa Então Se Você De Alguma Fala For Tocado Eu Gostaria Que Você Viesse Aqui A Frente Ninguém Vai Julgar Ninguém Porque Nós Não Somos Juízes Mas Vai ser Uma Coisa Entre Você E Deus Se Alguém Aqui Se Sentiu Tocado Por Deus Pelo Espírito Santo De Deus Se O Espírito Santo De Deus Falou Com Você No Sentido Que Você Mesmo De Alguma Forma Prejudicou Alguém Sem Intenção Ou Com Intenção Se Você Quisesse Retratar Diante De Deus Buscar Que Deus Liberte Você Se Você É Uma Pessoa Que Tem O Hábito De Fazer Brincadeiras Maldosas Você Quer Que Isso Seja Mudado Na Sua Vida Você Vai Vir Até Que A Frente Independente Do Momento Que Você Se Levantar Independente Do Que Deus Socorro Em Você Você Vai Vir Até Que A Frente Se Você Quer Que Deus Cure A O Motivo Da Cura Que Você Precisa Nem Foi Falado Aqui Mas Você Reconhece Que Você Precisa Ser Curado Se O interior Precisa Ser Liberto Precisa Ser Alcançado Aquela Partezinha Que Você Se Alcançado Por Deus E Você Quer Que O Senhor Aja Lei Modifique Se Você Sofre Com Insônia Por Causa Disso Se Você Sofre Com Um Sentimento Depressivo Ou A própria Depressão Por Causa De Alguma Coisa Que Afligiu A Sua Alma Se Você Não Acredita Mais Que Você Possa Viver Que Você Possa Ser Novamente Quem Você É Que Você Possa Alcançar Ações Se Você Não Acredita Mais Em Você Se Você Acha Que Você É Incapaz De Crescer E De Avançar Se Abul Que Você Não Conseguirá Ser Amado Por Outras Pessoas Por Amigo De Verdade Por Familiar Por Outras Pessoas Por Um Homem Por Uma Mulher Por Filho Se 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 Acha Que Você Ainda É Culpado De Violências Que Fizeram Com Você Se Você Acha Que Você Merece Mesmo Sofrer Essas Coisas Se Você Acha Que Não Tem Mais Saída Para Você Se Você Já Sentiu Vontade De Se Matar Se Você Sente Vontade De Se Matar Seja Lá A Maneira Que Satanás Está Te Oprimindo Se Você Sente Essas Coisas Você Vem Até A Frente Se Você Acha Que Você Não Tem Coragem Para Reagir Para Lutar Se Acha Que Você Não Tem Coragem Para Deixar Deus Curar Você Vem Assim Mesmo Até A Frente Porque Agora É A Hora Da Cura Mas Nós Temos Que Falar Para Deus Que Nós Queremos E Se Você Conhece Alguém Que Você Quer Muito Que Deus Cure Então Coloque Esse Alguém Diante De Deus E Se Você Quer Ser Usado Por Deus Na Cura Em Outras Vidas Você Quer Ser Usado Como Instrumento Por Deus Se Você Acha Que Você Está Sendo Pouco Usado Ou Nada Usado Por Deus Fala Para Ele Senhor Eu Sou Do Senhor Então Eu Quero Que Que Use Em Mão De Jesus Que O Senhor Me Unja Como Diz A Sua Palavra E Que Me Envie Que Traga As Pessoas Até Mim Que Me Leve Até Essas Pessoas Se Se Quer Ter Dissenimento Você Pensa Isso A Deus Querido Nós Temos Que Olhar Para Dentro De Nós Temos Que Falar Com Deus Nós Temos Que Dar Essa Abertura Para Deus Se Você Não Se Ama Venha Até Que A Frente E No Seu Íntimo Você Fala Com Deus Nós Vamos Orar E Durante A oração Se Você Quisesse Levantar Você Pode Levantar Porque Deus Não Pode Porque Ele Não Pode Curar Você Sem Que Você Perime Senhor Deus Muito Obrigada Muito Obrigada Por nos Amar Muito Obrigada Por deixar Sua Palavra Para Nos Abençoar Para Nos Alcançar Muito Obrigada Porque Sou Senhor É Deus É Deus Todo Poderoso É Um Deus Que Não Tem Limite É Um Deus Que Pode Todas As Coisas Nós Cremos No Senhor Em Nome De Jesus Nós Buscamos Para Nossa Vida Cura Em Nome De Jesus Nós Suplicamos Cura O Nosso Emocional Em Nome De Jesus Cura Nossa Alma Em Nome De Jesus Cura O Nosso Psicológico Cura Senhor Cura Nos Liberta Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Nós Estamos Colocando Diante Do Senhor A Nossa Dor A Nossa Angústia A Nossa Decepção A Nossa Desilusão Nosso Arraso Deus A Secura Da Nossa Alma Nós Estamos Nos Colocando Como Nós Somos De Onde De Ti Porque Nós Não Aguentamos Mais Senhor Nós Precisamos Que O Senhor Mova O Seu Poder Nas Nossas Vidas Que O Sangue De Jesus E Nos Corre Fique Encarregue De Nós Todo Mal Que Tem Nos Aperrado Todo Mal Que Tem Nos Desolado Senhor Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Nós Renunciamos Todo Sentimento Que Tem Destruído Nosso Ser Nós Renunciamos Em Nome De Jesus Nós Não Aceitamos Mais Essas Derrotas Nós Não Aceitamos Mais Essas Desilusões Em Nome De Jesus Isso Vai Sair De Nós Agora Em Nome De Jesus Porque É O Próprio Deus Que Está Nos Curando É O Próprio Deus Que Está Nos Divertando E Nós Cremos Senhor Nós Cremos No Senhor E Nós Estamos Aqui Como Nós Somos Realmente Diante De Ti Clamando Em Nome De Jesus Que O Senhor Mude A Nossa História Que O Senhor Mude A Nossa Vida E Nós Estamos Colocando Também A Nossa Família Diante Do Seu Cura Nossa Família Liberta Nossa Família Em Nome De Jesus Ó Deus Em Nome De Jesus Muda Aquilo Que É Pranto Senhor Numa Unção De Alegria Como Diga Sua Palavra Tira 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 Nós Os Tracos A Cinza A Morte Senhor E Coloque Em Nós Essa Roupa Maravilhosa Resplandescente Purificada Pelo Sangre De Jesus Em Cada Um De Nós Ó Deus Em Nome De Jesus Nós Queremos Que O Senhor Nos Cure Nós Queremos Que O Senhor Nos Liberte Liberte A Nossa Igreja Liberte A Nossa Família Porque Nós Queremos Ser Vasos Ungidos Usados Para Glória Do Seu Nome Como Diz A Sua Palavra Porque É O Senhor Que Cura É O Senhor Que Salva E É O Senhor Que Unge Usa Ó Deus Nós Te Amamos Nós Te Amamos E Nós Repreendemos Em Nome De Jesus Todas As Palavras Diabólicas Satãnicas Mentirosas Que Entraram Pelos Nossos Ouvidos E Por Até Nossa A Vós Nosso Deus Todo Poderoso E Nós Repreendemos Em Dome De Jesus Todas As Amarras Nas Nossas Mãos Todas As Amarras Dos Nossos Pés Todas As Amarras Dos Nossos Braços Vamos Ter Nossos Pés Liberados Para Prosseguir A Lançar No Caminho De Deus Segundo Desejo De Deus E Nós Vamos Ter Nossos Braços Nossas Mãos Libertos Para Agir Para Abraçar Para Trabalhar Para Servir Ao Senhor Para Servar De Benção Na Vida De Outras Pessoas Em nome De Jesus O Nosso Coração Se ele Está Uma Pedra Se ele Está Rurro Se ele Está Ressequido Com Aqueles Ossos Ele Vai Agora Se Transformar Pelo Poder De Deus Um Coração Segundo A Bondade De Deus Um Coração Que Pulsa Com Senhor De Age Para Glória De Deus A Vida Nos Nossos Corpos A Vida No Nosso Espírito A Vida Em Nosso Em Nome De Jesus Senhor Nós Colocamos Os Nossos Corpos E Clamamos Que Socure Os Nossos Corpos Ó Deus Quanta Enfermidade Que Vem Senhor Das Mentiras De Satanás Nós Rependemos Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Que Nossos Corpos Sejam Curados E Em Nome De Jesus Nosso Espírito Ele Possa Se Entregar Totalmente Completamente Ao Senhor Deus Em Nome De Jesus E Se Amar Do Espírito Em Relação A Deus Se A Separação Do Espírito Separa Que No Seu Padre Do Senhor Deus Isso Vai Ser Disfeita Agora Em Nome De Jesus E Aquele Que Não Trabalha Mais Na Obra De Deus Por Volta Para Adiante Do Trono Do Deus Vivo Porque Ele é Separado Para O Senhor Deus Ele É Escolhido Do Senhor Deus E Nós Vivemos É Para Sua Glória Em Nome De Jesus Amém Amém Glória Deus Pode Se Sentar Querido E Se Alguém Não Conseguiu Ver Aqui Converse Com Deus Ele Te Conhece Ele Te 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 Te